Música Eu sempre gostei de água Música Comecei a nadar por recomendação médica Eu tinha uma dor na perna Que é normalmente dor de crescimento O médico receitou a natação Comecei a nadar com 5 anos Com 8 anos comecei a treinar mesmo Para competições Larguei, meus pais, minha família toda Já faz 5 anos que eu estou fora Então eu vim para aqui para nadar mesmo Então minha rotina é É só a natação Daí eu também estudo Faço administração, mas O principal mesmo é A natação Se eu tenho um sonho Ser medalhista olímpico Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma